Fala aí galera, beleza? Sig's aqui novamente com vocês e voltando aqui com Shadow of War ou Sombras da Guerra Finalmente saiu a DLC de expansão do modo história né galera? E eu vou trazer aqui pra vocês e não esqueci não do outro final tá? Acabou que saiu um monte de lançamento na época lá e acabou passando tempo e acabei não fazendo né? É marcada a mim, eu sei, mas quem sabe agora voltando pro jogo eu já não me empolgo e já também faço tudo aí que tem que fazer né? E ó, ficamos aqui com 42 horas e 36 minutos, 100%, eu não sei porque que é esse 100% mas acho que causa só do modo história né? Mas enfim, aí faltou algumas coisinhas lá pra gente fazer, mas não esqueci do outro final tá? E galera, essa DLC aqui saiu hoje e é a lâmina de Galadriel, ou seja, vamos jogar aí com a Eutarial Já tipo, meio que continuação ali da parte final, até onde vocês viram a série aqui no canal Se você não viu ainda ou não jogou, recomendo que jogue ou assista a série primeiro né? Senão você pode tomar um spoiler aí cabuloso né? Assim só dizendo Mas enfim galera, eu vou trazer então aí a série da DLC Eu queria ter trago em live ontem na Twitch, só que meu PC da Xuxa aqui começou a lagar tudo junto com o programa de live stream Eu não sei o que aconteceu, eu não consegui, então eu vou fazer em vídeo E se você ainda não me segue na Twitch cara, segue lá, eu tô fazendo live praticamente todos os dias Com vários sorteios aí de jogos né? Pra galera, sorteios abertos né? Pra quem assiste Alguns sorteios de jogos mais cabulosinhos assim, pra assinantes do canal lá, o pessoal que apoia né? Então siga lá que praticamente todo dia aí fazendo live Eu não vou falar todo dia, porque um dia ou outro eu posso ficar sem fazer live Mas janeiro eu acho que eu só não fiz live dois dias cara, bagulho doido Enfim, então vamos lá galera, começar aqui então a lâmina de Galadriel A dificuldade normal E bora lá então galera A lâmina de Galadriel Senhora Eu fracassei Fiquei ao lado de Celebrimbor, usei seu anel E não derrotamos o Senhor do Escuro Senhor do Escuro e Senhor Brilhante São U Um olho em chama sobre Barathor Mas enviei você a Mordor pelos Nazgul E seu trabalho não acabou Procure Minas Morgul Pelo Nazgul que lá habita Você bem sabe de quem eu falo Ele morreu Eu peguei o novo anel e o deixei perecer Ele agora usa o anel de Isildur E pertence ao Senhor do Escuro Cabe a você Senhor eu não posso Deixe-me voltar Você usará o novo anel E terminará o que começou Então Poderá retornar Assim o farei Assim o farei Assim o farei Assim o farei Não, não, não. O rei bruxo vai voltar. Ele tem muito ódio no coração e na mão. Bom, galerinha, então vocês viram aí que vamos ter que caçar nosso brother, né, cara? E que ele virou, né, tipo, tá usando o anel do Izo duro, então, que era um Nazgo, né? E a Galadriel meio que falou, ó, cara, caçar esse puta aí. Cara, isso vai ser cabuloso, porque ela, acho que a Galadriel sente que traiu, né, cara, a confiança e fez caquinha. Então, não sei se ela vai conseguir realmente caçar nosso brother. Mas, galera, vamos lá, então. Alguns ataques erradiam luz com... Erradiam os inimigos com luz. Segure, nananã, para usar o cone de luz e irradiar os inimigos com luz em uma área ampla à sua frente. Pressione B para arremessar um raio de luz no alvo mais próximo. Eita! Ah, isso não para se curar. Nossa! Que apelo, hein? Olha lá, curando, galera. Rapaz, mas pode ser interrompido quando atacado, né? Tá ok. Opa, que deu um zica aqui. Oxi. Mano, tá foda, velho. Vamos ver aqui, galera. Então, o que a gente tem que fazer agora? Tem que cegar mais uma galerinha do mal aí, né? Tá ok. Bora. Vai ser muito louco, né, cara? Essa DLC já tinha sido... Já tinha saído alguns rumores dela um tempão atrás. Depois meio que tinham confirmado e... Pode jogar com a Eutorial, né? Vai ser bacana, cara. Como ela tá usando o anel, os poderes são bem parecidos, né? Fica cego. Ficou cego do zói. Beleza. Eu quero partir pra porrada, mas... Se tá pedindo pra cegar os bichos, eu vou cegar os bichos. Ah, se bem que é o objetivo secundário lá, né? Só tacar a bolinha de luz ali não faz alguma coisa muito legal. Então vamos ver aqui um pouquinho do combate dela, galera. Luz zélfica. Quando a resolução estiver cheia... Ela já tá... Ela já vai criar uma explosão de luz ao redor, cegando os inimigos. Se tá cego... Tá, isso aí tá seguido. Bom, deixa eu ver aqui, cara. Missões... Oh, caramba. Não era ela que tinha que estar aparecendo aqui? Tipo, tá aparecendo exército, né, mano? Tipo... Não, mas eu queria ver... Questão de... Não sei se dá pra upar habilidades dela, cara. Tipo, personagem. Cadê? Ah, agora sim. Habilidades adquiridas. Bom, essas aqui... Todas as que já tinha... A gente vai continuar. Pelo jeito. E vai dar pra upentar algumas, então. Eita. Paz. Armadilha de luz. Vamos ver o que isso aqui faz. Cara, isso vai acabar cegando a gente também. Não é não? Essa aí eu não entendi muito bem como funciona não, mas... Beleza. Bom, vamos lá. Vamos ver conforme o tempo aí, né, galera? Eita. Caraca, não morreu? Caralho. Seja o que for, eu tenho uma lâmina pra ti. Vai lá ver o que é. Caraca, onde ela grudou, velho? Eu não sei o que era. Não deve ter sido nada. Limpa esses ouvidos. Eu não gosto do som disso. Ah, é ali. Mata. Eu te mato. Tá, cegou já era, né? Basicamente. Só que não é muito rápido, né, velho? Então no meio do combate aqui... Sei lá. Tá, beleza. Vamos pro objetivo lá, então, galera. Vou pegar mais umas flechas. Vai ter outras maneiras da gente cegar, né? Então tem que dar o up aí. Updex. Morte furtiva. Brutalizar. Deixa eu ver o brutalizar. É. Não muda muita coisa, né? Uma pena. Ih, olha lá o maluco correndo, velho. Vou avisar os Brody. Rapaz. O que é o Celebrimbor? Será que vai dar as caras por aqui, galera? Agora eu não sei se... Nosso brother... Tá, ele vai aparecer... Em breve ou só no final da DLC. Ah, já vão encontrar. Tá, agora vai ser uma boa oportunidade, galera. Nossa, não, mas o bagulho é foda mesmo, cara. Porque olha o tanto que eu ceguei, velho. Caraca, velho. É fodinha, é fodinha. Ah, mas... Se demorar muito... Ai, caramba. Bom pra... Reacostumar com o gameplay do jogo, né? Desde então... Desde que eu fiz os últimos vídeos lá, Eu não joguei mais. Mas não tá... Não ficou cego. Eu tenho que atirar mais uma vez A bolinha nele. Pra ficar seguindo o zói. Tipo, ele ficou meio que marcado, vamos dizer assim. É verdade, mano. Esqueci do bagulho de se curar, velho. Tá, ele não deixou. Dá hora a esquiva dela, mano. É, difícil. Demora um pouco. Ih, rapaz. Nossa, de repente dá uma travadinha aqui. Eu, hein. Para com esse, hein, jogo. Nossa, ela só nas... Treninha piruleta aqui. É, o Tadeu é o piruleta. Tá, agora o que tava... Marcado, agora ficou ceguinho. Os que não estavam... Estão marcados, né? Esse aí não tá, não sei por quê. Ó, caralho. Tá, se eu não tomar cuidado aqui, eu vou acabar morrendo, galera. Não é isso que a gente quer, né? Quer dizer, vocês querem, né? Vocês querem que eu morra sempre pra ficar me zoando aí. Mas... Quero morrer agora, não. Vamos testar esse fator cura dela aqui. Curinha pelona. Vamos ver, né? Se é a pelona, né? Se curar até o final. Nossa, até que é rápido, né, cara? E aí, galerinha? Ih, caralho. E eu perdendo tempo lá, hein? Eu ia deixar pra testar os paranóis tudo nesses caras aqui também. Mas como quer saber, né? Ah, cara, esses caras de escudo são chatos demais, né? Achei que ia conseguir cegar depois de apertar várias vezes. Nossa, tinha que apertar um monte de vez, né? Sei lá, né, mano? Isso aqui deve ser meio, meio, mais ou menos, né? Esse poder dela aí. Tem que carregar, deixar o cara completamente brilhante. Aí sim, mata até. Se bem que dá pra paralisar assim também, né, cara? É, se for assim, beleza. E tá. Se eles viessem com tudo, cara, que nem os caras de escudo, sei lá, colocar o escudo na frente ia ser um problema. Ah, é fodinha mesmo, cara. Retiro o que eu disse. Vamos lá encontrar o talhão lá, galera. Nosso brother. Ele mudou. Ele pertence ao Senhor do Escuro. Sua hora chegou, Nasgo. Não vai me matar de novo. Ih, rapaz, sério? Vou ter que lutar com ele já? Ah, nossa. Ai, caralho. Nossa, mas ele tá só nas Dorga, né, velho? Nossa, mas ele tá lutando igualzinho os Nasgo, né, galera? Impressionante. É o mesmo esquema, tá? Precisa me curar, velho. Só que nunca vai deixar, né? Droga. Pode ir bem mais tempo, mano. Droga. Vou morrer tentando me curar, velho. Esse que é a verdade. Então vamos pra cima dele. Ah, para com isso, mano. Nossa, só que esse coração pulsando aí, barulho é muito chato, né, velho? Firo até que ele me mate logo, né? Eita. Mas ele tinha life ainda. Ah, é pilantra. Ah, pelo menos o meu life voltou. Só tem mais uma chance dessa. Ah, não. Droga. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Beleza, vamos lá Vamos acertar ele, galera Até morrer no início, não, nem bem Droga, sem disparo Será que não tem nenhuma flechinha por aí, cara? Só pra me ajudar aqui, brother Caramba, que mentira, velho A esquiva dela é meio esquisita, cara Posso usar o anel de Isildur Mas ainda não sou um Nazgul Larakna viu o futuro como aconteceu Ela viu o grande olho sobre Paraddur E viu a necessidade de um contrapeso E você é o contrapeso? Não Nós somos Fui enviada para matá-lo Certa vez você me disse Que na guerra contra a escuridão Impasses são vitórias Ainda acredita nisso? Mordor e os Nazgul devem ser contidos Mas quando conseguirá lutar antes de cair e juntar-se a eles? Eu não sei Então talvez deva ficar por perto Venha Venha Veja Após a queda do Rei Bruxo Houve um ataque contra várias fortalezas Liderado por? É o que precisamos descobrir Enquanto um poder cai, outro acende É como Mordor funciona Bom galera, então por enquanto é isso Logo em breve voltaremos com mais Shadow of War Tchau 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 Tchau